Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador do protocolo da linguagem silenciosa e você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto de análise. Sim, estamos ao vivo, criatura! Olha só, faz bastante tempo que a gente não faz ao vivo, né? Normalmente quando a gente fazia ali as semanas do Não Minta Pra Mim, eu entrava aqui ao vivo pra vocês, estou até com saudade de ter essa interação. Então eu quero saber se você está me vendo, se você está me ouvindo bem, de onde você está me vendo, de onde você está me ouvindo, porque eu estou com retorno aqui e eu quero saber de você, até porque a gente vai trazer essa análise e vamos dialogar, vamos cocriar essa análise junto com vocês. Deixa eu ver aqui, Londra e Bahia, Diadema City, muito bom, Tampa, Flórida. Deixa eu ver aqui, Imbituba, Santa Catarina, Pelotas, Fortaleza, Sorocaba, muito bom, Portugal, eu vi que tem gente de Dublim, Portugal, Espanha, Pimentas aqui em São Paulo, tem alguém de São Paulo, capital? Fala o bairro, se tiver alguém aqui de São Paulo, capital, pra gente trocar uma ideia aqui, Anápolis, Goiás, Flórida, Serra Negra, já fui várias vezes, Nova York, acabei de receber um prêmio lá em Nova York, Serra Negra, vira e mexe, eu dou uma motocada por ali, peguei aquela serrinha ali de Serra Negra, é muito legal. Olha lá, Butantan, deixa eu ver aqui os bairros, Brooklyn, tem alguém aqui da Zona Leste, da Zona Norte? Deixa eu ver aqui, muito bom, Vila Maria, olha lá, Vila Maria, diretoria, pensando o quê? Estamos aqui em Vila Maria, sim, senhoras e senhores. Então vamos lá, vamos fazer um popurri aqui. Primeiro, por que eu decidi fazer essa análise ao vivo? Porque se fosse gravada não daria tempo, a gente está aqui numa loucura, o congresso é depois de amanhã, o congresso é agora, sábado agora, o terceiro congresso internacional da Linguária Silenciosa, está maravilhoso, ele está especial, está muito bacana, feito com muito carinho, e todo mundo sabe que nos últimos dias, nas últimas horas, praticamente a gente está a pouquíssimas horas de começar o congresso, então muitos acertos, muitas coisas que a gente fala, não, vamos colocar mais isso, vamos colocar mais isso, e a gente vai preparando cada vez mais surpresas, então se você está afim de conhecer Ricardo Ventura, você está nos últimos momentos de aprender a Linguária Silenciosa ao vivo aqui comigo, em São Paulo, então vai ter um link fixado aqui nos comentários, ou então você entra em nãomintapramim.com.br barra evento, e talvez no finalzinho aqui dessa análise, se alguém quiser me perguntar também alguma coisa sobre o congresso, eu estarei disponível, vamos lá. Primeira coisa, vamos para um disclaimer, um disclaimer é, vamos para um prólogo, vamos preparar aqui as pessoas sobre essa análise, se você caiu de paraquedas aqui e acredita que essa é a primeira análise que eu fiz sobre o caso, lê do engano, essa é a quinta análise, existem quatro análises antes, e pelo que eu vi, isso é muito bom, eu gostei muito do desenrolar, e de novo, quando eu falo, gostei do desenrolar, estou achando interessante o que está acontecendo, de ambos os personagens, de ambos os personagens, eu estou fazendo uma análise psico-comportamental, eu não estou torcendo nem para um lado, nem para o outro, eu estou querendo que o conteúdo venha à tona para que a gente analise, e esse conteúdo muitas vezes obscuro, e aqui eu peguei muita coisa interessante aqui no Chupim, em relação ao Alexandre, ele tem algumas características bem interessantes, bem determinantes até, para aquilo que eu já estava pegando, que eu estava ali sacando dentro da narrativa dele, lembrando mais uma vez, que a linguagem silenciosa não se resume somente a microexpressões, não se resume somente a linguagem corporal, mas sim a narrativa, o rito da mensagem, e tudo aquilo que comunica, e não somente microexpressões e linguagem corporal, isso é uma parte importante sim, mas não somente, vamos lá, eu quero junto com vocês, eu vou passar aqui alguns trechos, e aí eu vou deixar passar o trecho, de repente se eu achar alguma coisa interessante para parar, eu vou parar e vou comentar com vocês, então, primeira coisa no disclaimer é, se você espera torcida, se você espera uma carnificina pública, se você espera um destroçar de reputações, pode parar agora, vai ver casos de família, vai ver outro YouTube que já tomou um partido e está falando das pessoas, e não do tema, e não do conteúdo, porque aqui a gente vai falar do conteúdo, que é muito, muito importante, que é o quê? É a violência doméstica, é as entranhas de um casamento, quem aqui é casado levanta a mão, primeiro, já vamos lá, quem aqui é casado levanta a mão, porque vai ser muito importante, fala assim, Ricardo, eu sou casado, e quem não está, e quem não é casado, fala assim, sou solteiro, vamos lá, sou solteiro, e eu sou casado, e aí a gente já vai saber aí, quantas pessoas estão nessa live, são solteiras e são casadas, e as pessoas vão entender, bastante coisa legal lá, então tem bastante solteiro, tem bastante casado, e vai ser muito importante, eu acho que essa live, tanto para os solteiros, que querem casar, tanto para os casados novos, para os casados, que já estão esfriando a relação, e para quem está pensando em se divorciar, eu acho que a gente, o grande foco dessa análise vai ser isso, aí você fala, pô Ricardo, mas não é para falar da Ana Hickman, não é para falar do Alê, sim, a gente vai falar, usando-os como personagens, quem está acostumado aqui ao canal, a gente não fala somente, dos dois, ou dos personagens, mas a gente fala aquilo que, tem interesse para a gente, simplesmente isso, porque senão não teria sentido, se a gente não tiver um ganho pessoal, para que a gente vai ficar, analisando a vida dos outros, isso quem faz é o Choque, isso quem faz é o Gina Indelicada, isso quem faz, são os sites de fofoca, aqui a gente vai fazer, uma análise psico-comportamental, vamos lá, a primeira pergunta que eu achei bem interessante, presta atenção nessa resposta, e eu já vi que tem algumas pessoas aqui, que começaram a sacar, várias coisas interessantes, no Alexandre, primeira coisa que eu percebi, eu tinha, vamos lá, primeiro, vamos pegar do inconsciente coletivo, o que eu tinha, em relação a, Ana Rickman, e o Alexandre Corrêa, eu quero que você, também, escreva aí, qual era o inconsciente coletivo, que você tinha, até o momento, do BO, porque, engenheiro de obra pronta, é muito fácil, agora, você falar antes dos fatos, é que muda tudo, primeira coisa, que eu percebo, ali do casal, quando, as informações vinham, até nós, um casal, extremamente, sintonizado, um casal, exata, unido, muito trabalhador, gostei que a Brenda falou, os dois, trabalhavam muito, sim, eu acho que, eu acho engraçado, quem não tem noção, do mundo business, isso já aconteceu, lá do, quando era o Bell para meninas, ou então, a, como é, a Larissa Manuela, né, que acha que, a estrela funciona sozinha, é como se, Michael Jackson, funcionasse sozinho, como, a, a, a própria banda, a própria banda L9, quando eles vieram fazer, aqui, a, a, a banda L9, está começando, tinham duas pessoas aqui, assessorando, a banda, então, ninguém faz sucesso sozinho, ninguém faz, é, por exemplo, esse congresso, né, Rian, a gente está se matando aqui, cara, é a Dani, é o Rian, é o Jonas, é a Ellen, é a Tico, é, são os contratos, os contratos fora, que a gente contratou pessoas, são mais de 30, 40 pessoas, o pessoal da mentoria, da minha mentoria, vai estar lá, né, então, é muita gente trabalhando, então, ai, então, Ricardo Ventura, que é o show, Ricardo Ventura, que é o, o, o artista, é ele que é a galinha dos ovos de ouro, o cacete, porra, você entendeu? É uma parte, do negócio, então, tem que tomar muito cuidado, tomar muito cuidado, por quê? Porque quando você, já tem essa visão distorcida, do que é o mundo business, é, essa situação, de acreditar que um só trabalha, e o outro só usufrui, você entendeu? É, você já não, não vai entender nada, você não vai entender nada, do que está acontecendo, simples assim, então, o que passava, era, ser um, um casal muito trabalhador, e vou te falar mais, que deu muito resultado, e agora, presta atenção, enquanto havia resultado, alguém viu, é, alguma discussão, sendo, é, pleiteada, alguma discussão, sendo, contabilizada, ai, Ricardo, mas aqueles vídeos da internet, que pelo amor de Deus, eu falei desde o início, que aqueles vídeos, eram vídeos programados, eram vídeos de trollagem, eram vídeos com direção, com roteiro, era muito simples entender, mas é engraçado, quantas pessoas se contaminam, com recortes, e a gente já viu isso, desde, Bel para Meninas, Mariana Ferreira, é, o, o Randeriche, nossa, tantos e tantos, e tantos e tantos, a própria, até aquela menina lá, outra lá, como é que chama lá, é, a Dora Figueiredo, né, que foi o ao contrário, a menina se, se descabelando ali, por estar participando, de um relacionamento narcisista, e a pessoa, ah, não é, acho que não, imagina, ou seja, até, um dia antes, do dia 11, muitas pessoas, que hoje, atacam pedras, nesse relacionamento, tinham-os como referência, simples assim, agora, agora, por que que aconteceu isso aí, é isso que é interessante, é isso, que eu comecei a falar, desde, desde a primeira análise, foi por conta, daquele dia, dia 11, que eles separaram, aí eu pergunto para vocês, então vamos lá, se você acha, que eles se separaram, ela se separou, ah, ah, haverá vendas de ingresso, para comprar, não, Débora, vai ter depois, talvez, a comercialização, dos melhores momentos, mas é só depois, grava, faz os melhores momentos, se a gente comercializa, então vamos lá, o que que eu vou perguntar, para vocês, ó, desde o início, começou errado, pelo amor de Deus, se deu errado agora, foram 25 anos, que deu certo, você está entendendo, agora, o que que deu certo, essa é a questão, essa é a questão, isso vai ser bem interessante, esse lance, o que deu certo, aqui a gente vai ter que abrir, um parênteses, e aí, talvez metade das pessoas, não vão entender, porque vai ser uma coisa, bem mais profunda, eu sei que o meu público, é mais maduro, e vai entender, mas eu acredito, que metade das pessoas, não vão entender, porque a gente vai se aprofundar, em algo, extremamente complexo, mas a pergunta, que eu quero fazer, para vocês é, presta atenção, hein, esse casamento, acabou, por conta, da bateção de porta, e da gritaria, no dia 11, se você acha que sim, escreva sim, se você acha que não, escreva não, vamos lá, porque essa análise, é uma análise, juntos aqui, vamos lá, vamos ver, olha lá, não, 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 maioria não, ótimo, se a maioria não, então, não foi, aquele motivo, o principal motivo, nem foi, o motivo mais grave, então, se aquele não foi, o motivo mais grave, e ela mesmo disse, né, que as agressões, eram umas agressões, que chegavam a, quase vias de fato, mas não chegavam a vias de fato, a gente já tem uma pista aí, a gente já tem uma pista, desde o primeiro análise, eu falei, isso muito provavelmente, não foi a primeira vez, mas, foi a última, foi algo que, tipo, eu, não estou suportando mais, agora, o que não foi, esse suportar mais, né, e aí, muitas coisas vieram à tona, e, corroboraram com a minha análise, com a análise, na realidade, muita gente falou assim, acabou a grana, cara, o acabar a grana, também, fez, uma grande diferença, então, para quem, escolheu, que, existia só um motivo, um motivo, talvez, psicológico, acredite se quiser, agora, vai machucar muita gente, muitas, mas, muitas, mulheres, e eu quero saber, se você conhece, isso ou não, vamos lá, muitas, mulheres, vê se você conhece, alguma mulher assim, suportam, relacionamentos, falidos, relacionamentos, violentos, relacionamentos, psicologicamente, destrutivos, por conta de, um prato de comida, aluguel pago, alguém para proteger, a casa, e aí, dependendo da classe, que você está, continua pagando, minhas viagens, meu Louis Vuitton, o meu, Le Botan, o meu padrão, as 57 empregradas, sim ou não, conhece mulheres assim, que suportam, muita coisa, por conta do lifestyle, por conta, daquilo que proporciona, para elas, sim ou não, está cheio, né, pois bem, só que muitas, ficam envergonhadas, quando, isso vem à tona, isso vem à tona, olha a outra, chegando do nada lá, o dinheiro era dela, somente dela, então você não sabe, o que é business, você não sabe, como é que funciona o negócio, você não sabe, como é que as coisas, chegam à produção do dinheiro, se você não entendeu ainda, que a Lira é uma empresa, que existem contratos, agenciamento, controle, controle de imagem, controle de você, não se colocar em problemas, de você não cair, em situações, que vão estragar, esquece, esquece, que você não tem noção, você não tem, você não consegue, chegar ao ponto, de entender, é igual Larissa Manoela, é igual Elvis, é igual Michael Jackson, é igual achar, que só um trabalho, achar que só eu trabalho, só eu trabalho, só eu que estou aqui, na frente da câmera, trabalho e ninguém mais trabalha, aí o dinheiro é só do Ricardo, que é só ele que trabalha, então se você acha, que é isso, esquece, pensar que o dinheiro, era só dela, pelo amor de Deus, que não tem agenciamento, que não tem produtor, que não tem o controle da imagem, e tudo mais, então aí já, aí já começa a complicar, mas eu sei que é a minoria, que pensa assim, porque, e não tem nem obrigação, de saber, porque às vezes a pessoa, não entende como é que funciona, uma gestão de carreira, que dá muito trabalho, cara, dá muito trabalho, vamos lá, é, cadê, não importa, ele é um agressor, então cigana, ele é um agressor, a partir do dia 11, e antes do dia 11, ele não era um agressor, sacaram? Qual que foi o estopim, qual que foi a transformação, qual que foi, é, olha, prolixo demais, cansei, boa, Cássia, quem quer, superficialmente, a análise, é bom nem ficar aqui, vai para o choquei, que você entende, em três toques, ele é agressor, pronto, aí você vai lá e acabou, ela apoiou, por conta da porta, e fez o cachorrinho pular, é isso, né, mas quem quer algo mais profundo, vai realmente, e beba água, beba muita água, então vamos lá, senhoras e senhores, eu não estou aqui, para ficar agradando, site de fofoca, e nem ficar agradando, pessoas que não sabem, o que é a vida, como ela é, né, a gente vai falar, aquilo que você, precisa ouvir, e não o que você quer ouvir, essa é, o poder da psicanálise, né, então vamos lá, olha essa resposta, e aqui está, está interessante, quem está curtindo, diga eu, vamos lá, quem está curtindo, diga eu, que eu quero começar a passar aqui, os vídeos agora aqui, vamos lá, e beba água, porra, vamos lá, eu falo que, é muita gente inteligente, numa sala só, né, é brincadeira, olha quanta gente, bacana, pois é, e que entende, né, as coisas, porque a maioria, eu tenho até medo desse Brasil, viu, cara, porque eu vou te falar, tem uma galera, cara, que ainda acredita que o dinheiro, é, é, ganha assim, sabe, é, que é, um é o alecrim dourado, o outro é o capeta, enfim, vamos lá, e eu não estou dizendo que, é, ela não tem as, a total razão, no que ela fez, vamos lá, então vamos, vamos botar essa parte aqui, vamos lá, ixi, olha a outra que não está entendendo nada, Ami, falou, falou e não falou nada, cara, Ami, se você não entendeu nada até agora, realmente, vai para o choque, que é mais fácil entender, se você não entendeu nada até agora, você não vai entender, daqui para frente, eu te aconselho, sai, criatura, porque daqui para frente vai piorar, a coisa vai se aprofundar mais ainda, vamos lá, então é a hora que a gente começa, as peneiras começam a pular, porque agora o bicho vai pegar, presta atenção, porque eu vou fazer isso aqui, junto com vocês, vamos lá, posso ir, Rian, vamos lá, Bartô, você quer fazer uma pergunta, é, dentro dessa narrativa, qual era a ideia, do casal, Alexandre e Ana, qual que seria o sonho, a ser realizado? Primeira coisa aqui, que eu achei bem interessante, o rito da mensagem, olha o outro lá, quanto que o Alexandre te pagou, isso que eu acho fantástico, eu acho que eu ficaria rico, né Rian, pela quantidade de grana que, primeira coisa, se você acredita, que dinheiro compra, é, você está se vendendo barato, né, a pessoa que acredita que tudo tem um valor, você está se vendendo barato, e para me comprar, eu acho que seria muito, muito caro, e não existe dinheiro no mundo para me comprar, essa que é a verdade, porque já tentaram, viu, já tentaram, mas eu não, eu não sou dessa linha não, e até porque, primeiro que precisa de uma régua muito alta, para me comprar, não é qualquer x miréis aí, que vai me comprar, e mesmo assim, o homem que se vende, recebe mais do que vale, vamos lá, rito da mensagem, você percebe, é, foi de branco, né, o sombrinho caído, está sentindo, está sentindo, mas não por essa posição, beleza, mas ele está sentindo, vamos lá, muito difícil, presta atenção, o que eu vi no domingo, né, na entrevista do domingo espetacular, aí ele já começa a se tocar, quando ele lembra da, da, da entrevista, tem um momento aqui, que ele vai mudar, a, a pressão dele vai mudar, ele vai ficar bem mais vermelho, para quem achou que ele não estava passando mal, ele estava passando mal, ao ponto de estar tremendo, compulsivamente, mas não agora, mas presta atenção, existe o ponto de vista da Ana, sobre o relacionamento, que tem que ser respeitado, presta atenção nisso, existe o ponto de vista da Ana, em relação ao relacionamento, e agora, tem o meu ponto de vista, do relacionamento, é, então, e tem o ponto, o meu ponto de vista, sobre o relacionamento, ou seja, aqui a gente já tem, uma pista muito grande, nesses 25 anos, está muito claro isso, os dois viviam relacionamentos distintos, como assim Ricardo, eu vou chegar lá, isso é muito clássico, no relacionamento narcisista, é muito clássico, os dois vivem relacionamentos diferentes, participando do mesmo relacionamento, ficou, ficou claro isso, ficou claro isso, como assim Ricardo, acredite se quiser, a visão de mundo, de uma pessoa, análogo ao narcisista, Ricardo, ele é psicopata? Não, claramente ele não é psicopata, nem tem traços de psicopatia, zero, zero, traços de psicopatia, mas ele tem muitos traços de narcisismo, muitos traços, e eles enxergam o mundo de uma maneira muito diferente, com verdades diferentes, então, nesses 25 anos, cada um deles, viveu, uma verdade extremamente distinta, ele está muito congruente nisso, acredite se quiser, nessa entrevista, ele está 100% congruente, 100% não, 95%, porque o ponto da porta ali, ali para mim não colou, a questão da porta não colou, todo o resto, ele está muito congruente, por quê? Porque, ele basicamente, ele, 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 como é que fala Renan, quando a gente fala assim, check, 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 check? É, a lista de check, mas quando ele bate, bate toda a lista, esqueci o nome, gabarita, gabarita, é isso, ele gabarita, várias situações do narcisista, vários, vários, né, aí o pessoal, então, essa ponta da porta aí, que ficou muito estranha, mas eu vou, vou chegar aí, aí o pessoal gabaritou, gabaritou, bom, e, ele é um cara extremamente articulado, não sei se vocês perceberam isso, ele é extremamente articulado, ele tem, uma, um vocabulário extenso, né, você vê que é um cara culto, com um vocabulário extremamente extenso, é, muito seguro de si, muito seguro das suas verdades, não tem medo de se expor, não tem dúvidas em relação a seu posicionamento, você entendeu? ele não tem dúvidas em relação ao seu posicionamento, mesmo com o Brasil inteiro contra ele, mesmo como ele disse, já fui massacrado, e, e, e isso, e vou te falar mais, hein, isso para ele pouco importa, você xingar ele, você tentar cancelar, você falar que odeia, cara, isso para ele pouco importa, cara, pouco importa, existe um mito, que está surgindo agora, que o narcisista é fraco, que o narcisista, no seu maior íntimo, ele se sente inferior, cara, esquece, isso daí é desculpa, para a vítima do narcisista se sentir melhor, narcisista, meu amigo, está cagando pelo que você acha dele, você entendeu? Ele se acha tão bom, mas tão bom, que é justamente ao contrário, quando ele não vê a babagem de ovo, você não sabe o que está perdendo e não está comigo, e ele vai dar um pouco de recado nisso aí, então, para com esse negócio, assim, ai, o narcisista tem baixa autoestima, isso é falácia, isso é falácia, mas muita falácia, isso daí é para as vítimas ficarem felizinhas, tipo assim, ai, então ele tem algum probleminha lá, não, o problema dele é alta, alta autoestima, o narcisista é isso, cara, o narcisista, ele se sente muito superior, mas muito, e não se sente nada, inferior, mas nada, pelo contrário, ele quer a babação de ovo, e quando não tem, aí que o bicho pega, ou seja, ele não ser o centro das atenções, ele não ser o superman, isso desencadeia algo muito violento, Fabrícia Terapeuta, falando verdade, tal, não sei o que, vamos lá, deixa eu soltar aqui agora, olha o chupinho ali, legal, apesar que, o pessoal do chupinho, eu tenho falado de vocês, faz tempo, viu, e eu estou falando que, é, a entrevista saiu de lá, isso está muito claro, né, vamos lá, atenção, eu vou dar o meu ponto de vista do relacionamento, então por favor, eu não estou, que legal o pessoal do chupinho está aí, né, muito bom, vamos lá, presta atenção no que ele vai falar, me fazendo no lugar da Ana, ou colocando palavras da Ana, é o meu ponto de vista, claro, eu acho que a gente realizou muita coisa, a começar de um filho maravilhoso, perfeito, né, eu, eu entendo que muita coisa foi conquistada, muita coisa foi galgada, é, aproveitamos muito da vida em vários sentidos, e, mas, é, pelo ponto de vista da Ana, parece que nada disso aconteceu, né, ponto, lembra que eu falei, é, duas vidas, que tiveram óticas totalmente diferentes do que aconteceu, houve ganhos, é claro que houve ganhos, os dois trabalharam e produziram para que isso acontecesse, é claro que sim, só que, de novo, olha que interessante isso aí, quando, o controle, sai das mãos, de quem tem um comportamento narcisista, ou análogo ao narcisista, ou que tem o próprio transtorno, então, lembrando, a pessoa pode ter o transtorno, sim, a pessoa pode ter comportamento análogo, sim, a pessoa pode ter traços, sim, e são coisas bem diferentes, alguém chegou agora, falou assim, ah, é isso aí, o narcisista, quem falou o narcisista no limite falha, eu gostei disso aí, é isso aí, Alê, certo, certíssimo, cara, certíssimo, ele não, ele nunca erra, o narcisista, jamais erra, narcisista, se aconteceu algum erro, o problema não foi exatamente dele, é que algo chegou àquele ponto, para que ele tivesse errado, então, na visão dele, todo esse controle e todo o resultado foi efetivo, só que ele não percebe a parte emocional e sentimental, e de novo, muitas mulheres se submetem anos e décadas em troca de alguma coisa, que pode ser, às vezes, de um prato de comida, a sair da casa dos pais abusadores, a simplesmente ter um homem dentro de casa, para proteger os seus filhos, até a alta sociedade, onde você vai ter o seu padrão de vida mantido, sacou? e aí a balança, ela equipara, vamos dizer assim, o ônus e o bônus, fica aqui, e quando está aqui, é suportável, sacou? É suportável, né, equaliza, e aí o, eu não sei como é que é o nome do cara aqui, é o Bento, não sei como é que chama o cara aqui, fez essa pergunta muito interessante, das conquistas e tudo mais, e aí é interessante que ele fala assim, eu tinha, eu tinha, eu tinha, e aí depois, no meu foco, isso me traz muito claramente, que eles estavam vivendo, vidas completamente diferentes, deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui, ou, eu acho que nem precisa, deixa ele no ponto agora aqui, de 7 e 10, que é onde, o que aconteceu, isso aqui é bem interessante, vamos lá, eu acho que todo homem de bom senso, casado, deveria estudar essa lei, para entender o que é a lei, né, para antes de mais nada, não infringir a lei, né, então a lei é muito ampla, então eu não vou falar a palavra agressão, eu sei o que houve no dia 11, o que aconteceu, e o que caminho que tomou, isso eu sei, então se for a hora de relar, isso você pode abrir para a gente? Lógico, nós estávamos no final do almoço, presta atenção agora, essa parte aqui é bem interessante, então, primeira parte é, está muito claro, eles tinham visões completamente sobre o relacionamento deles, visão completamente diferente, ele viu o resultado e acreditava que o resultado, e ela também viu, acredita, presta atenção agora, tanto ele quanto ela, acreditavam que o resultado daquilo, era compensatório, pelos dramas que eles passavam, ambos, ambos aceitavam, ambos, vamos lá, vamos nessa segunda parte aqui, e aí começou, né, toque, pigarro, e tudo mais, Por que que ficou muito abalado? Vamos lá, tenho certeza que tem gente que já tem a resposta, vamos lá, presta atenção, por que ver o filho em choro compulsível, pelo tema que a Ana estava falando, deixou ele muito abalado, vamos lá, vamos ver, vamos ver o que que o pessoal vai ter aqui, a gente sempre tem um atrasozinho, né, mas vamos ver, mostrou que ele errou, não era mais o herói do filho, muito bom, basicamente é isso, mostrar, e parece que o lance, que era, que talvez aquela casa, não ia frequentar, aí não deu para entender depois lá na frente, mas isso independe, mas era algo que o menino gostava muito, e esse, esse, essa vivência que esse menino gostava muito, não ia existir mais, e aí de novo, Cacau, Schwartz falou, o herói, e isso foi o pior, então, quando as más coisas estavam acontecendo, talvez as más escolhas, ou o padrão de vida, não estava suportando mais, as entradas, e ele continuou, mantendo esse padrão, e aí a gente não sabe, se tem, somente a, a mantenedura ali, da, do padrão, ou, maus negócios, ou, dizio, e aí, a gente articular sobre isso, é especulação, e a gente não está fazendo especulação aqui, mas o que a gente sabe é, que é fato, o padrão de vida deles, não suportava mais, as entradas, ou as entradas, não suportavam mais, o padrão de vida deles, e esse padrão, ia ter que ser mudado, drasticamente, eles já não viviam, entre marido e mulher, desde o início do ano, e ele confirma aqui, e a parte dele, não estava sendo bem feita, porque, de novo, muito provavelmente, por esse padrão, análogo ao narcisismo, que não aceita erros, não aceita, muitas opiniões, sempre tem, uma, uma resposta para tudo, quando vê o próprio filho, é, sendo revelado para ele, que o papai errou, que o papai, não vai conseguir manter a casa, cara, isso é a morte, para o narcisista, cara, isso é a morte, né, e como a gente está vendo, que ele tem muitos comportamentos, análogos, a, não estou dizendo que ele é, estou dizendo que é muito parecido, a isso, foi o grande estopim, foi o grande estopim, por que que ela fez isso, naquele momento, ah, criou coragem, porque tinha tomado um vinho, alguma coisa, pode ser, né, onde entra o vinho, a verdade sai, todo mundo sabe, disso, entra o vinho, a verdade sai, já estava cansado, daquela situação, que estava, é, degringolando, muito provavelmente, e aí, a coisa estoura, simples assim, agora, vamos lá, vamos ver o que ele continua falando aqui, muito consternado, e eu peguei, me ausentei, depois de um certo tempo, eu voltei, é, aí, começou aí, uma discussão mais acalorada, eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse, ele saiu aí, uns 80, 70 metros de lá, e aí, começou a discussão, a discussão foi esquentando, 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 você vê que em alguns momentos, ele põe ali a linguinha para fora, até que saímos para uma área de churrasqueira, e ele está no psicogeográfico, você vê que ele conta a história dentro da cena, aí ele sai para cá, fui para cá, normalmente, quando você muda esse padrão, que você está contando a coisa de uma maneira mais, da visão, mais, como um narrador, e aí você se coloca na cena, é para se ficar com uma posição ali de bandeira vermelha, lembrando que os dois fizeram isso, tanto a Ana fez isso, se colocou dentro do psicogeográfico, e ele também, os dois se colocaram dentro da cena, quando você muda o seu padrão de narrativa, para se colocar como a posição dentro daquilo que você está contando, é para não ter falhas na história que você está contando, então, a história foi exatamente do jeito que a Ana contou? Provavelmente não. A história está sendo exatamente do jeito que ele contou? Provavelmente não. Vamos lá. Eu entrei em parafuso, fiquei completamente desesperado, como chamar a polícia, mas a discussão indo, 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 as duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo. Agora, interessante é isso, como é que as duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo, esse moleque já estava a 80 metros longe de lá? Você vê que tem umas coisas que são muito falhas. de dentro, a discussão continuou, ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. Agora, presta atenção no passar pela porta, que tanto um quanto o outro, esse momento fica bem obscuro. Vamos lá. se ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé. Então, vamos lá. Se eu estou fechando a porta de correr e eu ponho um pé para parar, como é que eu bato a mão, o braço na porta? Você entendeu? Parece mais que talvez ele tenha segurado ou tenha jogado ou tenha... Hum... Essa parte não cola, né? Aí o trinco que bateu, mas não dá. Vamos lá. E aí o trinco bateu no braço dela. E eu vi que ela machucou o braço só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia. Não houve agressão. E aí ela consegue fechar a porta mesmo com ele com o pé travando a porta. Você entendeu? Essa parte está... Está como é... De ambos aí, essa história está esquisita. Eu jamais tentei dar uma cabeçada, Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Mas aí ele confirma que ele estava bem próximo, né? Da situação de estar cara a cara ali, né? Tipo uma conversa quente, cara a cara. E aí os dois acabam corroborando nesse ponto, né? E agora alguém está dizendo assim, ah, funcionaram depois e falou que não viu nada disso e tal. Porque está estranho pra caramba. Os dois se colocam dentro do psicogeográfico, entendeu? E aí nessa hora que é pra acender uma bandeira vermelha. Vamos lá. Então eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa. Foi. Foi usado palavras de pesadas? Foram. Foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Yanni, nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. E detalhe, não parece ser o estilo dele, não. Ele tem, acho que, muito mais... Cara, um cara articulado do jeito que ele é, com uma quantidade ampla de expressão e saber se posicionar e tudo mais, não precisa, cara. Um cara desse não precisa chegar em violência física. Não estou dizendo que ele não chegou, até porque foi aquele lance, né? Ele fala que não foi ele, foi a porta. Mas se também catar uma martelo e dar uma martelada, não fui eu, foi o martelo. Eu joguei a porta, não fui eu, foi a porta. Que houve ali um quiprocó e por conta desse quiprocó e por conta dessa proximidade muito grande, ela se feriu. Isso aí é fato. Isso aí não tem como negar. Tanto é que ele se toca e tudo mais. Foi intencional? Aí é que dá muita margem para a especulação. Eu não creio que foi intencional, até porque esse foi o primeiro BO e até porque muitas vezes parece que ela mesmo disse que as agressões eram muito mais psicológicas. E ele tem muito mais cara de ter essa agressão psicológica do que a agressão física. tem homens que machucam muito mais com palavras do que com as mãos. Entendeu? Vamos lá. Ah, tem um outro pato aqui importante aqui, né? Das imagens. Que muita gente falou que ele estava fingindo aqui. Deixa eu botar. Pessoal, estão comigo até aqui? Sim ou não? Dá para entender? Lembrando que se você espera torcida, se você espera superficialidade, potencialidade não é aqui o canal. Vamos lá. Vamos lá. Sim, 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 sim. Vamos lá. Agora vamos chegar na... Quando ele vai ver as imagens. Iba, temos imagens. É agora, né? A Bebe fala... Cara, eu ouvi a Bebe acho que desde os anos 90, cara. Vamos lá. Deixa eu ver se é aqui. Tem seu? Dana Rickman, no Domingo Espetacular. É aqui, é aqui, é aqui. Para ouvir a sua versão. A gente acredita, como falamos aqui. E aí, olha como ele já começa a se tocar. Olha como ele já começa a... E aí põe a língua para lá. E aí se coça. E põe a mão na frente da boca. Lado A, o lado B e a verdade. Presta atenção. Agora o fisiológico vai ser bem interessante. Presta atenção que vai ser bem, bem interessante. Vamos lá. Quer ouvir o seu lado. A gente vai começar exatamente com essa pergunta. Pergunta aqui de número 3. Coloca o trecho aí para a gente. Presta atenção na respiração dele também. É como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alizinho foi levado para lá. E ele não consegue olhar. Ele não consegue encarar a Ana. Presta atenção nisso. O Alizinho voltou para mim e começou a gritar me chamando de louca que eu tinha, estava descompensada, que eu estava inventando coisa. Olha a respiração aumentando. A respiração toráxica agora aqui em cima. Do jeito que ele veio para cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora você vai me bater? Aí a afeição dele mudou totalmente e ele veio sim para me dar uma cabeçada. Ele jogou. Aí olha como a mão dele está tremendo. Presta atenção agora. Olha quando ele faz isso e ele tem esse tique quando ele está muito nervoso, principalmente quando vai falar do filho, quando vão falar do filho para ele. Ele faz exatamente isso aqui e presta atenção. E presta atenção o quanto a mão dele está tremendo. Prestaram atenção? Aqui, vamos lá. E aqui ele está extremamente ruborizado. Ele está com muito mais vermelhidão. A pressão dele deve ter subido muito aqui. Ele está muito vermelho. Prestaram atenção aqui na fronte, aqui o quanto ele está vermelho? Peguei esse celular e falei se você vier para cima de mim eu vou chamar a polícia. Ele veio para cima de mim e tentou me agarrar, me abraçar, mas ele tinha esse hábito de quando ele estava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força para eu não sair, porque eu falava assim não chega perto de mim. Está vendo aqui a respiração aqui? Não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda e eu comecei a gritar pedindo socorro e nessa eu consegui me desvencilhar dele e eu fui para a cozinha porque eu queria me trancar na cozinha. O que você tem a falar? Vamos lá. Sua versão. É o meu relato que eu acabei de dar. Certo. A discussão foi a clara. E o que é interessante, cara, é que você vê que ele estava extremamente nervoso, mudou a ruborização e ele consegue voltar para essa piseu do calma, cara. Isso é muito característico de o análogo narcisista, né? O quanto que eu não vou perder o controle, eu não vou perder o controle. Foi o que eu falei. Tanto é que o menino, como é que chama o Arthur, o Tutu, né? Ele faz aquelas perguntas bem contundentes daquela situação de ah, eu gosto de maçã. Ah, você não gosta de pera, então? Não, eu falei que eu não gosto de maçã. Não, mas por que você não falou que você não gosta de pera? E ele consegue ali, o Tutu até quase tira a calma dele, mas ele consegue dar uma controlada. então, nessa parte aqui, você percebe que ver a Ana e ver a Ana tomando a frente e meio que tomando as rédeas da própria vida, dá uma decepção nele muito grande, cara. Ele passa mal, fisicamente ele passa mal por ver aquela mulher que acho que por muitas vezes baixou a cabeça. agora ali relatando e relatando coisas íntimas. Sacaram? É, o cara passou mal fisicamente por ver a mulher ali. Isso vai acontecer várias vezes. Ela vai contando os detalhes e ele vai se retraindo cada vez mais. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, senão eu vou passar pra frente. Deixa eu ver. Vamos face a face. A discussão tomou uma proporção grande. Nesse momento, as duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram pro cômodo de dentro. Você entendeu que nesse momento o moleque já não tava não sei aonde com o tablet a 90 metros. Por que o moleque agora tava lá de novo? Então a coisa veio realmente numa crescente e descontrolada. Vamos lá. E aí ela pegou o celular pra ligar pra polícia, passou pela porta, segura a porta e bateu e foi isso. Como é que segura a porra da porta e a porta bate? Se eu seguro a porta, a porta está segura. Ô meu Deus do céu. E aí, já deu um gesto apaziguador ali. Não, não. Ela foi fechar a porta. Eu fui fechar. Presta atenção agora. Ele vai explicar. Ele vai desenhar pra gente. Ele vai desenhar pra gente. Vamos lá. Ele... Ela vai fechar a porta. Vai. Eu coloquei o pé, a porta, o trinco tava assim, pegou no bar. Olha lá. Aí botei o pé do trinco e a gente pega. Parece aquele negócio que tava ruim, mas agora piorou. Vamos tentar ver de novo isso aqui, ó. A porta tava assim. Aí eu botei o pé e eu tenho que pegar aqui na porta. Entendeu? Entendeu? Cara, é impossível, cara. Como é que... Se a porta tá vindo, eu ponho a porra do meu pé. Como é que a porta bate? Não tem sentido algum, cara. Vamos ver aqui, ó. Ela foi fechar a porta. Foi fechar a porta. Eu coloquei o pé, o trinco tava assim, pegou no braço. Aí ele dá até um papapô, né, Rian? Aí bateu... Bateu... Entendeu? É árabe que o cara tá falando, pelo amor de Deus. Eu também queria ver a... Eu queria a reconstituição, cara. Eu queria ver a reconstituição. Né? Porque não tem sentido o negócio dele. Dos dois ali, o negócio tá estranho, mas realmente parece que a porta foi, né? Vamos lá pra... O 12. O 12 é legal. Aqui, acho que é logo aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui pra frente, aqui, ó. Que é o negócio do passado, ó. Tá bem magoada, né, Alexandre? Pelo que você conhece, qual é... Ah, aqui, ó. Ó. Ó a respiração. Mesmo que uma policial... Olha a respiração. Ele não consegue encarar. Coragem de pedir ajuda. Vou acompanhar mais, pra não ser mais agredida. Mas pra cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Opa. Ela tá bem magoada, né, Alexandre? Pelo que você conhece, qual é a sua opinião? Direita dela, eu não vou questionar a atitude dela. Pronto. E aí, ele não vai questionar justamente toda essa exposição desse relacionamento. Isso que bateu forte. Tanto é que a primeira coisa que ele faz pro Léo Dias é... Pô, Léo, de onde você tirou isso? Não tem nada a ver. Imagina, toma cuidado. Imagina, não tem nada a ver. Não sei o quê, tal, tal, tal. Essa exposição de que eles viviam um mundo fantasioso, onde ambos criaram esse mundo, você entendeu? Acabou ruindo. Acabou ruindo. Onde ambos criaram, ambos criaram esse mundo extremamente perfeito. Que piorou por falta de grana, cara. Isso tá muito claro. Na hora que falta grana, e a grana começa a mexer no moleque, e aí a coisa pega. Isso tá muito claro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. 14, 14, ele tá nervosão, cara. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Não concordável em abordar o tema naquele momento. É isso. Aliás, tem esse vídeo aí. Ó. Coloca aí pra gente o começo. Uma conversa com meu filho. Na cozinha. Sobre... Aí, tem propaganda, meu Deus do céu. Pera aí. Você não... Vai pra lá. Olha quando fala do filho as mudanças que iam acontecer na nossa vida. Olha como ele fica nervoso. ... com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele tá acostumado. A boca cega, ó. Coisas que ele tá acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. Ele sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Ó, de novo, ó. Mas, por conta desta conversa... Ele tá passando mal, amigo. ... com muitas coisas que aconteceram antes. A briga começou... Eu comecei a ser... Achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí... Tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que... Depois... O Brasil descobriu. Muito bem. É a hora que ele pede pra tomar água? É, fala da parte financeira, né? Que o início da briga tem a ver com a parte financeira. E é o que você confirmou. Então bate aí que é a relação da venda de um apartamento. Posso fazer uma pergunta? Naquele momento, se você tivesse ido pra algum lugar... Mas eu... Tá. Aí aquele lance que ele fala... Ah, ele foi. Mas vocês viram quando fala do filho. Quando fala... Que não ia dar pra manter mais o padrão... Aí... É que o negócio desanda completamente para os dois lados. Para os dois lados. Vamos aqui, ó. Ah, de novo aqui, ó. 20. Acho que é agora aqui que o homem pede até pra tomar água, né, meu? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, ele tá se tocando e tal. Vamos ver aqui. Atenção. A gente brincava. Enfim. Tinha aí maneiras de chamar um ao outro, mas... Tá, aqui acho que o Tata perguntou, né? Ah, mas aqueles vídeos não tinham fundo de verdade? Isso eu já expliquei inúmeras vezes. Pelo amor de Deus, aqueles vídeos eram vídeos com roteiro, fanfic, né? Fan service, trollagem. Só que ali a gente via já indícios. Quando você desperta coisas que incomodam no casal, então, obviamente, aquilo já existia. Não naquele dia, não naquela hora e não daquele jeito. Mas você consegue perceber aquelas brincadeiras onde você percebe o estilo de comunicação. Foi aquilo que eu falei lá atrás. O estilo de comunicação começa a aparecer, mas não que aquilo era realidade, né? E o que me assusta é uma galera acreditando que aquilo era real. Que era vídeos, sabe? Olha como ele tratava, olha como eles se tratavam, olha, vazou. Você entendeu? Cara, muito doido essa parte aí. Mas vamos ver aqui que ele vai passar mal. Respeitoso com a Ana o tempo todo. Isso não existe. Alexandre, você acredita, quando passar todo esse furacão que você está passando, você acredita uma volta com a Ana? Não. Não acredita? Não. Temos aqui mais vídeos. E é interessante isso. É interessante isso porque é o seguinte. Como é que eu vou falar isso sem magoar os alecrims dourados? Vamos lá. Que é muito importante aqui. Vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Acho que vocês já vão começar a sacar. Ele vê a Ana definitivamente já não querendo mais ele. Ele sabendo que agora ali acabou. E ele está, como ele fala, eu preciso resolver agora. Aí o outro rapaz, que é o Bartô, né? Mas e aí? O Bartô pensando, será que não rola? O Bartô começou a sentir que existia uma grande parcela ainda ali de sentimento, né? E aí ele diz, em algum momento aqui para frente, vou ver se eu acho depois, mas não sou eu que vou ter que ir atrás. Se alguém teria que ir atrás ou dar a chance, é ela. Porque ela disse que eu errei. Então, eu não posso ir atrás. Se alguém tem que refazer essa história, é ela. E aí acontece uma coisa muito doida, cara. Que quando ele fala, tanto é que a Bebe fala assim, você é apaixonado? E ele fala, não, eu amo ela. Aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vamos ver a maturidade aqui da galera. Você acredita que o Alexandre ama a Ana Hickman ou não? Hoje ainda. Escreva aí. Ele ama, ele não ama. Pois sim, pronto. Sim, ele ama. E não, não ama. Sim, ele ama ou não? E essa superficialidade de grana, cara, esquece. Porque separando, metade é dele. Ah, mas tem dívidas e tal. Mas ele deve ter um patrimônio muito grande. A questão aí não é dinheiro. Acredite se quiser. A questão ali dele. Então vamos lá. Tem gente que acha que sim, tem que acha que não. Narcisistas amam. Agora vai doer os ouvidos de muita gente. A pessoa que é narcisista, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ele ama. E ama às vezes muito. Só que ele ama dentro daquilo que ele acredita que é a normalidade dele, que é ter um ratinho de laboratório. Então ele ama, sim, ele ama. O psicopata não ama. O psicopata, o grande propósito dele é machucar. O narcisista, ele não quer machucar, ele quer dominar. É diferente. Algumas vezes a dominância, e aí que é interessante, algumas vezes a dominância traz dor, mas não sempre. O psicopata, ele é muito mais dor do que o prazer. Ele vai salpicar de prazer. O narcisista, não. Ele tem até mais momentos de prazer, mas as dores são extremamente pontuais e dolorosas. Deu para entender a diferença? Vamos ver se você entende a diferença. O narcisista, ele ama aquele modelo que ele criou como o certo, o correto. E aquela pessoa faz parte da estrutura dele de prazer. É diferente do psicopata. O psicopata, ele não sente absolutamente nada pela vítima. Nada. A vítima é um objeto. O narcisista ama. E é aí que muitas mulheres, e muitos homens também, têm dificuldade de romper a relação, porque eles sentem esse amor. Sacou? Tanto homens quanto mulheres, eles sentem esse amor que o narcisista lhe dá. Pode ter certeza que agora está dando um bug na cabeça de muita gente, falando assim, não, meu Deus, não é possível. Sim. Só que é um amor que causa uma dependência muito forte, e que por muitas vezes você vai ter que abdicar daquilo que você ama, gosta, tem prazer além dele. Sacou? Ou seja, você pode idolatrá-lo, você pode amá-lo, e isso é suficiente. Você não tem a necessidade de amar qualquer outra coisa, a não ser a mim. Você entendeu? Tanto é que quando ele fala das virtudes da Ana, ele fala com muita congruência. Ele fala com muita congruência. Ele acredita naquilo? Acredita. Ele acredita nas virtudes da Ana. Muito. Só que ele se coloca em uma posição superior. Sacaram isso? E isso faz um nó na cabeça, tanto da vítima, quanto pra quem está de fora. Quem não tem noção de como funciona a cabeça de pessoas assim, tem uma dificuldade muito grande de entender. Porque a maneira que um psicopata, a maneira que um narcisista, ele funciona, é muito diferente de uma pessoa comum. e quando aquilo que é a dor começa a ficar maior do que o prazer, é onde muitas vezes a vítima vai ter coragem de sair. sacaram isso? Vamos lá. Enquanto o narcisista conseguir dosar mais prazer do que dor, a vítima vai se manter nesse relacionamento, mesmo tomando chute no estômago. quando ele não consegue dosar, quando ele não consegue fazer essa manipulação, trazer os hormônios da citocina, relembrar passado, mostrar as coisas boas, é aí que a vítima vai ter condição de sair. é aí que a vítima vai ter condição de sair. Então, esse momento dessa falta de grana, desse horizonte mais difícil, de ver o filho estar sofrendo, e não é só ela, é o momento que ela fala, agora eu vou quebrar essas mentiras, agora eu vou quebrar esse ciclo de tortura. Ficou muito claro, cara. Ficou muito claro isso. Você entendeu? Deixa eu ver aquilo ali. Vê o que a Vera falou ali, você consegue parar? Pode subir, pode subir. Ricardo, me tira uma dúvida. O narcisista entende, e ouvindo que ele é narcisista, a possibilidade de... Não, não tem. Inclusive, se for transtorno de personalidade, não. Esquece. Se for comportamental, sim. Vídeos iguais a esse, que a gente está fazendo aqui, acredite se quiser. Vira e mexe, aparece uns narcisistas buscando ajuda. Sim. Toda vez que pessoas têm contato, principalmente com o que vai acontecer no Congresso, agora sábado, onde eu vou exemplificar como funciona a cabeça de um golpista, de um canalha e de um agente abusador, que são objetivos completamente diferentes, às vezes aparece pessoas buscando ajuda. Aparece. Eu já tive vários narcisistas aí buscando ajuda, cara. Mas esses que buscam ajuda não têm o transtorno de personalidade. Eles têm o comportamento análogo. E sim, eles falam, eu não quero ser assim. Eu não quero magoar. Eu não quero fazer mal. Mas o cara aprendeu dessa forma. Sacou? Tanto homens quanto mulheres. Essas pessoas que têm esse comportamento apreendido, eles se sentem mal quando estão prestes a perder. Mas é quando estão prestes a perder. Sacou? Quando a coisa fica nesse ciclo, tanto é que eu acho que ele ainda acha que tem uma chance. Por quê? Vamos ver mais para frente. Presta atenção. Deixa eu ver se aqui está... É aqui. Acho que é aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui. Acho que é o recado. Aqui eu falo que ele está dando um recado para a Ana. Deixa eu ver aqui. A de 26 a 29 ele fala da Ana, que eu já falei. Esse aqui é o recado para a Ana. Vamos lá. 30. Vamos ver aqui. Esse recado é para a Ana, cara. Deixa eu ver se é aqui. Se eu não errei. Vamos lá. 30. 30, 0, 5, acho que é. Vamos lá. É bem claro. Bem claro. Eu não vou tratar desse problema. Esse problema eu vou tratar com quem tiver que tratar, a hora que tiver que tratar, no momento que tiver que tratar. Isso mesmo. Posso fazer uma pergunta sobre a Lesa? Eu ia entrar no Lesinho agora. Eu queria saber como está em relação às suas visitas com o Lesinho, se está acontecendo periodicamente, se está... Não, até agora não. 19 dias sem ver meu filho. Estou morrendo de saudade. Foi uma videochamada só que você fez? Não, não uma só. A Ana gentilmente cedeu que uma colaboradora nossa fizesse uma videochamada e eu falo de manhã e de noite com ele. Ele está em período de provas, está indo muito bem. Não é esse pedaço que eu quero. Deixa eu ver se eu acho mais para frente aqui. É fácil, tudo ele sabe. Mas enfim, pega ele acordando e pega ele dormindo. E a saudade mata a gente. E como foi a reação dele? A relação a quê? Ao primeiro contato, depois de tanto, tem que ser... Não, a gente vai muito linear. Ana é tão perfeita que me deu um filho mais perfeito do mundo. Então eu digo isso de peito cheio. Meu filho nem de eletrônico gosta de jogar muito. Hoje que é um problema entre as crianças, eu ler é um exagero. E fruto da educação que o meu filho já... Acho que eu já chorei tudo o que tinha para chorar. Alexandre, você fala... Tá, essa parte quando ele fala do filho, ele fica bem magoado. Mas eu quero pegar os pontos de arrependimento. E aí ele fala que na cabeça dela foram 25 anos de tristeza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é em 33. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês. Deixa eu ver se é aqui. Vamos lá. Como eu disse, eu fiz isso aqui, amigão. Correndo, correndo, correndo. Porque o Congresso é depois de amanhã. Para 650 pessoas. Vamos lá. Entendeu? Então eu acho que não por parte dela, porque é direito dela que fique claro. Ela faça o que ela quiser. Tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional. Ah, é legal isso, hein? Aqui ele dá o recado para ela no sentido de... Olha, o que você fez... Isso para ele. Não faça mais. Ou seja, não me xingue desses nomes que vai pegar mal para o filho e que ele não vai deixar barato. Isso aqui foi para Ana esse recado. Por parte dela, que é direito dela que fique claro, ela faça o que ela quiser, tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional, sem medir as consequências que isso podia ter para o Alexandre. Só isso. Mas que fique claro, é direito dela. Aqui ele dá um recado bem interessante para ela, dizendo assim, olha, toma cuidado com o que você vai me adjetivar, porque pode virar uma alienação parental. Esses são os pontos que você se arrepende em tudo o que aconteceu, desde maio, vamos dizer assim, que começou os problemas. Não, não, não. Se não, aí de arrependimento daria três dias aqui. Tem bastante arrependimento? Lógico, gente. Que homem que não erra? Quem não se arrepende dos erros? É interessante que daí, nesse ponto, ele vai no genérico, né? Ele não fala exatamente dos erros. Não, eu errei. Eu errei. Todo homem erra, tal. Mas ele não consegue numerar, né? Ele não consegue trazer à tona, de fato, ponto a ponto, onde é que poderia ter sido errado. Ele diz que assume os erros da administração, mas eu quero pegar um ponto aqui, ó. Ah, é o retorno. Que eu acho que o Bartô, ele dá uma insistida, cara. É, é o Bartô mesmo aqui, ó. Ele dá uma insistida, mas será que não dá? Ei, propaganda. Propaganda até me assusta aqui, meu. Pera aí, ó. O Bartô, o Bartô, ele tava no... Vai ter reconciliação? Vai ter reconciliação? Vamos lá. Quando eu tinha uma, a realidade é assim. Não, olha que interessante. Aí alguém vem lá. Mas ele xingou ela de caveira em rede nacional. Criatura, pelo amor de Deus, não deixa a mídia te manipular. Começa a assistir o Ministério da Verdade. Já ouviu falar no Ministério da Verdade com o Ricardo Ventura? Pelo amor de Deus, aquilo era uma trollagem, aquilo era roteirizado. Por isso que eu falo, dá medo, Rian. O povo, eu não entendo, cara. Onde é que tá o nível de concatenação, cara? Cara, o que é real e o que é montado, pelo amor de Deus, né? Mais um dia essa mente vai explodir. Vamos lá. Vamos lá, Bartô. Embora você fale, eu vou largar tudo isso, você não acredita que existe uma oportunidade de se ter uma conversa, de chegar num denominador, de chegar num ponto onde você tenha a oportunidade de dizer não pra nós, pra mídia, enfim, sei lá, pra Ana, dizer, olha, a gente se equivocou. A gente entrou numa vibe... A gente sempre acredita. A de ter uma primeira audiência. Eu sou da segunda chance sempre. Toda vez que a gente fala... Você vê quando ele tem um sorrisinho, né? Um sorrisinho meio que sarcástico. Eu queria ter esse sonho, mas eu acho que diante do Domingo Espetacular... Olha de novo, quando ele fica bem nervoso, ele tem esse tique de pegar no olho. Mas é que tá. Não há uma vaidade aí dizendo, desculpa usar essa palavra, me perdoe. Não há isso que eu quero dizer. O Bartô tá dizendo assim, será que era uma vaidade de você falar, não, não tem mais jeito, né? Já que ela escolheu, não dá mais. Você, se porventura, tivesse a oportunidade... Por mim, não. Não me põe nessa jogada, não. ...de chegar nesse denominador e falar pra ela, escuta, podemos falar a respeito... Lógico, gente. O Bartô é bem maduro, né? O tal homem maduro. ...tá num túnel de que nós chegamos num denominador que não deveríamos ter chegado. Isso não é uma tentativa... Presta atenção na resposta. ...versão daquilo tudo que pode acontecer. Gente, eu disse aqui no começo, eu vou ter que desaprender a não amar a Ana. Ele tá falando isso pra ela, viu? Desculpa, eu vou ter que aprender a deixar de te amar. Ele tá falando pra ela. Eu não deixei de amar a Ana. Mesmo com tudo que já foi dito, com todo o massacre, com tudo que é de direito do povo, me julgar, me massacrar, façam o que quiserem. Mas eu não deixei de amar a Ana. Eu vou tentar, que é no momento oportuno, assim que passar esse turbilhão, se é que vai passar, porque parece que não passa nunca, né? Eu vou tentar, tá bom. Então agora eu perdi a Ana, como é que eu faço? Presta atenção. Eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda. Como é que eu faço pra deixar de amá-la? Se eu for chamado a uma conversa, na presença de um juiz, na presença de um mediador, eu vou ter que primeiro, antes de mais nada, respeitar o anseio da Ana. E se o anseio da Ana for perpetuar com a separação, será perpetuada a separação. Será levada adiante. E eu vou embora. De maneira alguma, vou cercar, vou procurar, vou bater na porta, vou ameaçar, mandar flor, caminhão de som, bombom, mandar falar, mandar avisar, esquece. Se um dia ela achar que há possibilidade de reconciliação, tem que partir dela. Olha lá. Ela que se disse que foi agredida, ela que foi violentada, ela que foi humilhada. Desculpa, gente. Não cabe a mim, nesse momento, que sua parte, aos olhos do público e na concepção dela que errou, ficar forçando uma reconciliação. Isso não faz sentido. E você vê que dá um hiato, né? Então vamos lá. A gente já pode ir para os momentos finais aqui e até, de repente, trocar um pouco de ideia com vocês. Eu pego isso com muito mais propriedade, inclusive, lá no Congresso. Então, se você está perto de São Paulo, se você está, de repente... Quem está longe não dá mais tempo, conta até de passagem e tudo mais. Mas eu acho que até umas duas horinhas eu encararia. Vale a pena você vir aqui para São Paulo e participar do terceiro Congresso Internacional da Linguária Silenciosa. Aqui o link está fixado aí. O Rian deixou fixado para você saber mais. restam pouquíssimos ingressos. Já estamos com mais de 650 pessoas comprometidas com o seu destino. Até porque eu falo, a Linguária Silenciosa protege a tua vida, protege o seu tempo de vida e más escolhas acabam atrasando o seu destino, né? Mas vamos colocar aqui. Esse recado foi para a Ana. Não sei se vocês perceberam. Esse recado foi para a Ana, né? Dizendo o seguinte. Você tem certeza que você quer isso? Você tem certeza que essa vai ser sua decisão? Talvez essa conversa tenha acontecido até algumas outras vezes também, né? Em 25 anos é muito provável. Quem aqui é casado e já passou por crise de acreditar que ia se separar? Que não ia dar mais, certo? Mesmo você amando a pessoa. Quem aqui? Sem ser narcisista, sem ter transtornos, simplesmente pelo comportamento. Quem aqui? Dentro do teu casamento você não falou, puxa, eu acho que não vai dar mais. Pelo ritmo que as coisas estão acontecendo, é a coisa degringolou, né? Então, esse recado foi para a Ana, entendeu? Dizendo, olha, se você realmente tem certeza, tudo bem, eu vou aceitar. E o narcisista, ele é muito... É assim, de novo, ele ama, ele sente esse amor, mas ele é muito mais decidido do que qualquer outra pessoa. Quando o narcisista não tem o amor da sua parte, ele se descola muito rápido. Porque é como ele disse, pão, pão, queijo, queijo. Vou aprender a desamar, vou aprender a não amar e vou cair fora. Vou montar minha vida, vou para fora do Brasil e tudo mais, né? Por que isso? Eu acho que é uma situação até mais psicológica, que não é só uma separação, mas é uma separação de distância também. Que é tipo assim, cara, eu vou embora. Então, esse recado, para mim, está muito parecido com o que ele fez para a Ana. Possibilidades da Ana voltar é quase zero, mesmo se ela quisesse. Mesmo se, de repente, na auditoria ficasse definido que não houve nada ilícito, como ela disse. Será que é ilícito? Será que é ilícito e tudo mais? Quando se traz isso a público e você monetiza a tua vida, esse é o ônus das pessoas famosas. Tem muita gente que busca a fama a qualquer custo, quer ficar famoso, quer abrir um canal no YouTube, quer abrir um canal no TikTok e expor a sua vida, quer virar uma vlogueirinha da cidade pequena ali, né? Ah, estou aqui comendo um cachorro quente, estou agora aqui curtindo a represa. Ah, agora estou aqui com o meu boy. Isso tem um custo muito alto. Se você monetiza a tua vida, se você não tem produtos de fato para comercializar, se você não comercializa produtos e comercializa a tua vida, o ônus é muito caro. É muito caro. Por quê? Porque quem vai definir a tua vida não é mais você. Não é mais você, é a tua audiência. É assim que acontece. Muitos não aguentam e até, inclusive, tiram a própria vida. Esse ano mesmo, muitos não aguentaram a pressão e tiraram a vida. Por que não aguentaram a pressão do público? Quem depende do público para vender a sua vida é um perigo muito grande, cara. É um perigo muito grande. Então, aqui, resumo da ópera. Olha que interessante. É um cara que teve uma ótica totalmente diferente do casamento dele? Sim. A Ana teve uma ótica totalmente diferente do casamento dela? Sim. Em vários pontos eles se complementavam? Sim. Em vários pontos eles foram coniventes? Sim. Em vários pontos eles foram coniventes. Vários. Em vários momentos da vida foi bom para ambos participar dessa simbiose comportamental? Sim. Para ambos. Só que algo começou a mudar. E aí a balança, lembra disso? Das dores e dos prazeres, começou a pender muito mais. E aí um lado não aguentou e esse um lado jogou merda no ventilador e essa merda atingiu em cheio o narcisista, o análogo narcisista. E aí ele foi para cima. Aí ele falou, não, aqui você não vai mexer. E aí, por conta disso, por serem pessoas públicas, tudo veio à tona. Confirma-me as quatro análises anteriores. Ele tem padrões análogos ao narcisismo? Sim. Para mim parece muito, muito. Muito isso. Supostamente ele tem comportamentos muito análogos. Houve essa quebra de contrato que existia, como era eles mesmos, até o ano passado. Teve uma quebra de contrato. Contrato comercial, que a gente pode dizer assim. Até porque antes, além de maridos e mulheres, eles eram também sócios. E aí a balança pendeu e aí a coisa estourou. Simples assim. Existe risco desse cara fazer alguma coisa no sentido, como a gente vê muitos, que precisam de um 300 metros, 500 metros, que você não pode se aproximar, porque a pessoa, ou ele vai fazer mal para a criança, ou ele vai ser um mau pai. Duvido muito. Mas duvido muito. Eu acho que o menino pode ser até o personagem de ouro, que o pessoal até fala que é o filho de ouro e o filho da porrada. O menino, para ele, é tudo. O menino é tudo para ele. Tudo, 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 tudo. Então não tem perigo nenhum. Eu não consigo ver um perigo aí de risco, de alguma coisa. E diz que o risco psicológico dele estar junto dela? Sim. Até aqui a gente viu que ele tentou dar essa última cartada e tal, dizendo, eu não posso fazer. Se alguém tiver que fazer, vai vir até mim. E muito provavelmente, mesmo se ela quiser, mesmo se ela... Olha lá. Narcisista não ama filho, Bichelle. Sai da casinha, sai do livrinho e começa a entender a vida. O narcisista tem o seu ponto ali de bater. E quando tem algo que é muito próximo e o foco não é... Existem pais narcisistas? Existem. Como existem filhos narcisistas que zoam a vida do pai? Existem. Mas a vítima dele não era o filho. E nem vai ser. E nem vai ser. O padrão dele é outro. Eles não são iguais. Quem tem os transtornos não tem comportamento igual. Enfim. Aí alguém falou assim, mas ele vai usar o filho contra ele. Advogados já fizeram o contrário. Você viu que vamos usar a Maria da Penha para acelerar o processo. Tomou uma invertida aí. Porque, de novo, tem que tomar cuidado. Esse negócio de vou usar as lacunas da Protetiva e da Maria da Penha para acelerar o processo, por não ter um risco eminente ou um risco real ou uma conduta de repetição. De novo, Maria da Penha não é moeda de troca. Maria da Penha é para a proteção da mulher quando ela está a vias de algum risco, ou psicológico ou físico. E é isso que as pessoas, às vezes, se acabam se atrapalhando aí. E advogados e tudo mais acabam, muitas vezes, utilizando dessas brechas para criar atrito e criar negociação. Tipo, se você não fizer isso, nunca mais você vai vencer o filho. É complicado isso. Mas, enfim, o que aconteceu com eles não é singular, acontece muito. Acontece em várias famílias, várias famílias. E, como eu disse, a grande surpresa aqui das pessoas é acreditar que o narcisista não ama. O narcisista ama dentro da cachola dele, dentro da estrutura comportamental que ele cria. E ama muito. E tem muitos ciúmes, inclusive, dos seus ratinhos de laboratório. Muitos ciúmes. E tem tantos ciúmes que eles se apoderam e, acredito, são donos dessa situação toda. Teremos capítulos a mais? Muito provavelmente. Muito provavelmente. E lembrando, vida real não se traduz nos livrinhos. E, vida real, não tem o hashtag sou fulano ou sou ciclano. Vida real, as pessoas erram e as pessoas acertam. Sacaram isso? E, no caso aqui, a gente sabe que é difícil você conviver com uma pessoa análogo ao narcisismo por transtorno ou por ter aprendido. Mas, lembre-se, muitas pessoas se sujeitam a conviver com o narcisista porque tem um ganho secundário. Preste atenção. Isso é muita novidade. Tem muita gente que não fala sobre isso. Muitas pessoas se sujeitam a conviver com o narcisista por conta dos ganhos secundários. Quando esses ganhos começam a ser menores do que as dores, aí há explosão. E é aí que, normalmente, tem a parte de você explodir e sair fora. Eu já falei isso nos outros vídeos. Demora para você perceber que você está dentro de um relacionamento narcisista ou abusivo. Demora para você aceitar depois que você descobre. E demora mais ainda para você sair, porque você põe muita coisa na balança. E aí é quando as dores começam a ficar piores do que os ganhos, aí você tem coragem para se libertar. Normalmente, são essas quatro etapas aqui que a gente percebe que acontece. Demora para entender. Demora para aceitar. Demora para balança ruir. E aí, quando ruir, a pessoa sai. Simples assim. Beleza? Quem curtiu, bate palma. Quem curtiu, dá joinha. Diga, eu, Ricardo. E, como eu disse, se você puder, se você está perto de São Paulo, considere conhecer aí o não-minta-para-mim.com.br barra evento. Está fixado no primeiro comentário para você estar comigo. Depois de amanhã, sabadão, aqui no Terceiro Congresso Internacional da Linguária Silenciosa, onde a gente fala muito sobre isso no final do Congresso. Para você identificar e saber como sair fora. Identificar e também se proteger. Porque Linguária Silenciosa salva vidas. Linguária Silenciosa faz com que você se blinde e você não perca tempo de vida. Muitas vezes são anos e décadas que você vai jogar fora da tua vida e não voltam mais. Muitas percepções que eu falei aqui, talvez muita gente não notou e só foi para o lado da fofoca. Muita gente acredita que é muito fácil você identificar. É muito difícil você identificar um relacionamento patológico. Se você descobriu muito fácil. Ah, minha marido é abusador. Cara, ele deve ser um canalha e não um agente abusador. Beleza? Fique com Deus e até a próxima. Porque, de repente, semana que vem tem mais. E não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.